Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos continuar o nosso sistema de cadastro de clientes. Na aula passada, na quinta videoaula, nós fizemos o botão cadastrar. Então foi feito o cadastro, mas ainda não há nenhuma restrição nesse cadastro. Então cada vez que clicar aqui, ele vai cadastrar os dados sem nenhum problema. Vai ficar repetindo os dados no banco de dados. Repetindo o mesmo cadastro. Então vamos ver como restringir esse código para que não faça isso. Então esse é o código para fazer o primeiro cadastro, é o base. E agora nós precisamos fazer algumas restrições aqui. Vou subir essa linha aqui para cima. Isso aqui é básico, então aqui eu vou descer. Então a primeira restrição que eu vou fazer... Vou comentar aqui. Primeira restrição é... Código ou nome em branco. Não cadastrar. Não cadastrar. Se o código ou nome estiver em branco, não dá para fazer cadastro. Então como fazer isso no código? Se o código, vou pegar aqui para fazer mais rápido. Ok. Ctrl C. O código é o K de zero. Se o K de zero estiver vazio. Ctrl C. Ou o nome também, que é o K de um, estiver vazio. Então... Vou colocar logo o endif aqui para terminar. Não dá erro. Então vai ser uma mensagem. O MSG Box. Verifique se o código ou o nome estão preenchidos. Verifique se o código ou o nome estão preenchidos. VB Information. E... Cadastro... Negado. É o título. E ele vai sair do procedimento. Exit. Sub. Esse Exit. Sub. É justamente para ele não passar para o restante do código. Então quando ele verificar que isso está vazio. Então ele já para, dá a mensagem e sai disso aqui. E já não percorre mais o restante do código. Vamos ver se isso está ok. Vou deixar aqui o código em branco. Vamos ver o que vai acontecer. Cadastro negado. Verifique se o código ou o nome estão preenchidos. Então ele não deixa mais preencher. Cadastrar. Com o código ou o nome vazio. Deixar o nome vazio também. Mesma coisa. Então se um ou o outro estiver vazio. Não vai deixar cadastrar. Então o mínimo. É que tenha. O código e o nome preenchido para poder cadastrar. Essa é a primeira restrição. Porém. Ainda continua cadastrando. Se sendo o mesmo código. Vamos ver. Cadastro. Realizado com sucesso. Continua cadastrando. Então a segunda restrição. Segunda. Segunda restrição. É. Se o código. Já estiver. Cadastrado. Não cadastrar. Não cadastrar. Opa. É esquecido o apóstrofo. Ficou vermelho. Porque falta o apóstrofo aqui. Bom. Então agora o que ele vai fazer. Agora vai ter que fazer um loop. No banco de dados. E o loop é esse código aqui. Toda vez para fazer o loop. É esse código. Uma parte desse código está aqui. Que é a linha 11. Eu deixei aqui. Porque ela serve para toda a macro. Então eu vou pegar só essas três linhas aqui. Ctrl C. Colar aqui em cima. Ctrl V. Só que aqui. Entre a linha. Aqui. Eu vou colocar uma condição. Uma condição if. Então ele vai fazer. Até encontrar a linha vazia. Mas enquanto ele está procurando. Até encontrar a linha vazia. O que ele vai procurar. Ele vai procurar o código. O código é esse aqui. Então. No banco de dados. Na linha. Linha A do banco de dados. Ele vai procurar o código. Ser igual ao código. Código é o k de zero. Só que aqui eu vou colocar o if. Condição. Se. Se for igual. Então. Vem a mensagem. Vem primeiro o end if. End if. Que é para fechar. Para não esquecer. E aqui no meio. Vem a mensagem. Mensagem box. É. O código. Aliás. Este. Código. Já está. Cadastrado. E. VB. Information. E. Cadastro. Negado. E aí. Também. Ele vai sair do procedimento. Exit. Sub. Bom. Segunda restrição. É isso. Ele verifica. Se o código. Já está no banco de dados. Se já estiver. Então. Ele dá uma mensagem. Que já está no banco de dados. Não vai cadastrar. E aqui. Linha a linha. E acabou. Vamos lá. Vamos ver se já está aqui. Então. Já tem o código 1. Muitos códigos 1. Já tem lá. Vamos ver. Cadastro negado. Este código já está cadastrado. Então. Não vai deixar. Cadastrar mais. Bom. Se quiser. Restringir também o nome. Se o nome já estiver cadastrado. Estou. Verificando somente o código. Você pode verificar qualquer campo desse. Pode verificar o nome. Se o nome já estiver cadastrado. O nome está na coluna B. Coluna A. Coluna B. Segundo. Então. Então. Para restringir o código. Aliás. Restringir o nome. Basta trocar o A. Por B. E o CAD. Zero por CAD1. Que o CAD1. É o nome. Ele vai dar a mesma mensagem. Então. Aqui. Pronto. Só que o nome é mais difícil. Porque. Cada coisa que faz aqui. Ele vai aceitar. Por exemplo. Se eu colocar. Joana. Maria. Tudo maiúsculo. Ele vai cadastrar. Cadastrado com sucesso. Porque o Excel considera. Qualquer. Sinal. Qualquer símbolo. Qualquer coisa. Então. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque ele. Considera. Maiúsculo. Minúsculo. Primeira maiúscula. E. Tudo maiúsculo. Tudo minúsculo. Tudo ele considera. Um espaço. Ele já considera. Então. No caso. Fica muito difícil. De ficar restringido. Eu vou deixar. A restrição. No A. No código. Você pode fazer a restrição. Qualquer campo. Que você desejar. Apenas trocando. Essas três partes aqui. Trocando a coluna. E trocando o CAD. O CAD. Você vê. Aqui no formulário. Cada campo desse. É um CAD. O nome. É o CAD1. O código. É o CAD0. E assim por diante. Bom. Está feita a restrição. E agora. Ele não vai cadastrar. Mais facilmente. Posso até colocar aqui. Mais um comando. Mais uma informação. É. Não. Havendo. Mais. Restrições. Então. Cadastrar. Então. Cadastrar. É isso que vai acontecer. Pronto. Bom. Agora. Vamos ver. Como é que nós vamos fazer. Para cadastrar. As outras guias. Tudo isso aqui. É para a primeira guia. Então. As outras guias. Como faço para cadastrar. O restante dessas informações. Bom. Para cadastrar. Uma dessas informações. Primeiro. É necessário. Já ter cadastrado. A primeira guia. Sem cadastrar. A primeira guia. Não é possível cadastrar. Nenhuma das outras duas. Tá. O cadastro. Não é feito. De trás para frente. Nem do meio para frente. Ou para trás. É feito. No começo. Então. Para que vocês. Venham a ser cadastrado. Primeiro. Já tem que. Ter cadastrado. A primeira guia. Porque ele vai verificar o código. Através do código. Ele vai saber. Se já foi cadastrado. Ou não. Então. É preciso também. Informar. Qual é a guia. Que está selecionada. Então. Para isso. Eu preciso criar. Um campo. Que vai receber a informação. Para identificar. Qual é a guia. Que está selecionada. Eu vou usar um campo. Que tem bem aqui. Do ladinho. Pode ser qualquer célula. Em qualquer lugar. Se queira. Colocar aqui perto. E vou dar um nome para ele. De guia. Guia. Só isso. O verificador. O controlador de guia. O nome que você quiser. Vou chamar só de guia. E eu vou colocar essa guia aqui. No navegação. Nesses menus. IP, IT e F. Então aqui. Depois que receber. O efeito do menu. SHT.Cadastro.Range. Que se chama guia. Ela vai receber o valor 1. Então quando clicar. No. Nas informações pessoais. Vai receber o valor 1. Quando clicar. Nas informações. De trabalho. Vai receber o valor 2. E a outra. Quando clicar. Nas informações. De formação. Vai receber o valor 3. São esses 3 valores. Que vai ser. Então aqui. Quando selecionar. Vai aparecer o 1 aqui. Aí está o 1. A outra é o 2. E a outra. É o 3. Agora. Já é possível identificar. Qual é a guia. Que está selecionada. Através. Desse código. Desse número. Esse número. Não precisa. Está aí. Ele pode apagar. Não tem problema nenhum. Que ele volta de novo. Então nós precisamos ver. Ele. Podemos esconder ele. Deixar ele. Da cor da nossa. Do fundo. Que é essa. É o segundo. É esse. Opa. Esse aqui. Pronto. Ele está aqui. Mas não precisa. Mostrar. Que é o 1. Que é o 3. Bom. Se procurar agora. Ele continua dizendo. Que o código já está cadastrado. Então ele está fazendo ainda. Usando. O cadastro está servindo ainda. Para todos. Mas. Através da restrição. Ele não vai mais dar essa mensagem. Essa mensagem vai aparecer somente no primeiro. Agora em cada guia. Ele aparece a mesma mensagem. Porque ali no cadastro. Não tem nenhuma informação. A respeito disso. Agora vamos fazer o seguinte. No código. No começo aqui. Tem uma condição. Vamos entrar com a condição primária aqui. É um if. If. Eu vou dar um control V. Porque eu já tenho ainda. Então. Se. A guia for um. Então ele vai fazer tudo isso aqui. E aqui no final. Eu vou fechar. And. If. Se a guia for um. Ele vai fazer isso. Se. Se não for um. Ele não vai fazer nada. Com as outras guias agora. Então. Aqui na guia. Como é um. Ele vai dar uma mensagem. Se eu selecionasse a outra guia. E clicar aqui. Não vai aparecer mais nada. Porque. Ele não. Não sabe nem o que é isso. Na terceira. Também nada. Porque ele só está. Fazendo referência. Se a guia aqui for um. Eu vou deixar ainda. Visível isso aqui. Para não dar problema. Para você entender. Então a guia é um. Ele está recebendo aquelas. Fazendo aqueles códigos. Com a guia é dois. Ele agora não tem funcionalidade. Na guia três. Também não tem funcionalidade. Não está cadastrando nada. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixar só isso mesmo. Só um. Então. Não está cadastrando. E aqui. Ele dá mensagem. Porque o código já está cadastrado. Ele não vai deixar cadastrado. Então agora é o seguinte. Para cadastrar a segunda guia. Vamos preencher alguns códigos. Tudo não. Até isso aqui. Então. Quando for cadastrar. Vai informar isso aqui. Na continuação do banco de dados. Então começa aqui. Então começa aqui no. K de 16. E vai até aqui. A última linha. K de 25. Então esse formulário aqui. Começa do 16. E vai até o 25. Então vamos ver. Como é que vai ficar a guia. Vou copiar. Ctrl C. E aqui embaixo. Bom. Isso aqui é que fecha. Tudo ele. Então aqui. Cadastrar. Guia de. Informações. De trabalho. Vai ser assim. Então. Ctrl V. Se. Mas esse se aqui. Eu vou colocar um else. Aqui na frente. Para que ele continue dentro do mesmo. Do mesmo if. Else. Significa se não. Quer dizer. Se não for. Se não for um. Vai ser o que? Vai ser o dois. Então se for dois. O que que ele vai fazer? Vai fazer o seguinte. Vai verificar primeiro. Se o código. É igual. Essa parte aqui. Verifica se o código já está cadastrado. Então é do mesmo jeito que está aqui em cima. Até aqui. Ctrl C. Aqui embaixo. Então ele vai verificar. Vai fazer até. Vai fazer o loop. Na coluna A. Até encontrar vazio. E vai comparar. A coluna A com o código. Só que. Eu não quero. Mensagem aqui. Na verdade. Não vai ter mensagem. Vai ter. O cadastro. Bom. Se for igual. Então o que que ele vai fazer? Ele vai cadastrar. Cadastrar é isso aqui. Fazer o for. Ctrl C. E vou colocar aqui. Só que ele não vai cadastrar do zero. Ele vai começar do 16. E vai até. O 25. Que são. Os campos do nosso formulário aqui. Começa no 16. Termina no 25. 25. E. É somente isso. É somente isso. Se não. Aqui tem mais uma coisa. Esse if aqui. Começou. Onde é que ele está terminando? Aqui. Está terminando aqui. Começa aqui. Termina aqui. Então aqui. Bem aqui. Eu coloco uma outra condição. Else. Uma mensagem. Este. Código. Ainda. Ou então este cliente. Este. Cliente. Não. Está. Cadastrado. Ainda. Rebeio. Information. E. Cadastro. Negado. E. Exit. Sub. E. Também aqui. Tem que dar o. Exit. Exit. Tem que ser dado. Em todos. Depois da mensagem. De cadastrado com sucesso. Senão ele vai. Passar de um código. Para o outro. Então. Aqui a primeira parte. Cadastrou. Saiu. Se não. Se não for a primeira parte. Vai ser a segunda. Então ele entra. Nesse. Nessa segunda parte aqui. E. E. E é isso. Segunda parte. A segunda parte. Ele cadastra. Exit. Ah. Tem dois. Exit. Sub. Exit. Se não. Aí ele faz outra mensagem. E sai. Exit. 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 Se não. Exit. 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 Termina aqui. Vamos ver isso. Funcionando. Então aqui. É o guia dois. Vamos ver. Dados cadastrados. Com sucesso. Então vamos ver se lá está lá no banco de dados. Depois. Aqui está. Começou aqui. Depois da data do cadastro. Vem aqui. Nome da empresa. Atividade. E foi até. A última. Que é isso aqui. Agora falta a guia da formação. Que é essa outra finalzinho aqui. Observe que ele cadastrou. No código. E. Bom. Então. Essa é a segunda condição. E vamos para a última condição. Bom. Se não for a primeira. Vai ser a segunda condição. De cadastro. Segunda guia. A terceira guia também é do mesmo jeito. Aqui não muda absolutamente nada. Então eu vou copiar. Toda essa. Toda essa segunda informação. E também vou copiar. Da informação lá de cima. Ctrl C. Colocar aqui embaixo. Cadastrar a guia de informações. De formação. Pronto. Aqui eu não preciso mais dizer se é o 2. Ou se é o 3. Por que? Se não for o 1. Não for o 2. Só pode ser o 3. Então aqui eu só preciso do else. Não preciso disso aqui. Abaixo do else. Então se não for a 1. Vai ser a 2. Se não. Vai ser a 3. Então ele vai procurar também. E vai fazer o cadastro. Todinho. Se não. Ele vai dizer a mesma informação aqui. Só que os campos agora. Não são do 16 ao 25. Os campos. A última. Eles começam. Do 26. Até o 35. 26 até o 35. Então aqui vai ser 26. E aqui vai ser 35. Mesma coisa. Vamos preencher. Para a gente ver. Informações. Pode preencher. Mas não vai. Por enquanto agora. Não tem necessidade não. Então aqui já está na guia 3. Vamos ver se vai cadastrar. Dados cadastrados com sucesso. Vamos ver lá no banco de dados. Que foi preenchido a última parte. Que foi formação. Área. Constituição. Ano de conclusão. E outros campos que forem necessários preencher. Bom. Agora todas as guias. Estão sendo preenchidas. Preencher uma aqui. Sem o código. Por exemplo. Não tem o código. Ou então o código é 2. Por exemplo. E tentar. Cadastrar essas informações. Que vai dizer. Este cliente. Não está cadastrado ainda. Aqui do mesmo jeito. Este cliente. Não está cadastrado ainda. Então se o código. Não for. O que está no banco de dados. Não deixa cadastrar. As outras guias. As guias. Só são cadastradas. Dependendo. Do código. Bom. Agora. Vamos ver como trazer as informações. De lá para cá. Através. Do código. Vou limpar aqui tudo. Bom. Esse campo do código aqui. Eu vou fazer uma. Formatar ele. Para ficar um. Um pouco mais. Aqui onde tem. Preenchimento. De célula. Aqui em padrão. Escolher aqui um desse. Acho que fica ali. Fica legal. Então ele fica assim. Para ficar mais. Melhor da gente ver. O limite do código ali. Fica da mesma cor. Quase difícil de ver. Esse número aqui. Não preciso mais mostrar. Já entenderam aí. Como é que é ele. Então não precisa mostrar ele. Vou colocar. Ctrl C. Ctrl V. O código depois vai buscar. Vou tirar a macro. Depois vamos criar a macro da busca. Então. A primeira coisa que nós vamos fazer. A primeira busca. É a busca pelo. Buscar dados. Para o formulário. Pelo código. O primeiro tipo de busca vai ser pelo código. Ao inserir o código. E vai buscar. Então. É essa informação aqui. Tonto. Tonto. sobre buscar código, a linha vai ser igual a 11, vai fazer uma busca na coluna A até encontrar uma linha vazia, e enquanto isso vai verificando se a coluna A é igual ao código. Se for, então ele vai trazer os campos, só que aqui é do 1, aliás, o 0 vai estar verificando do 1 até o 35, trazer todos os campos. Só que é o contrário, esse valor aqui, CTRL C, CTRL V é igual, e aqui eu tiro esse, e aqui no final deixa o valor. Então, troca a ordem, do 1 até o 35, porque o 0 está sendo usado para verificar. Então ele vai trazer os campos do banco de dados, aqui, do banco de dados, colocando no formulário. Então o formulário vai receber o que está no banco de dados, e é somente isso. E aí termina aqui, e termina também. Bom, vamos ver isso. Lógico que aqui só tem um campo, mas isso não importa. Vou colocar macro, atribuir macro, buscar código. Vamos colocar o 1, e vou buscar. Do sem loop. Do sem loop. Opa, faltou terminar aqui. Depois do endif, tem linha, igual a linha, mais um, e o loop. Senão ele não busca. Faltou isso. Então, vamos lá. Aí estão as informações. Trouxe aqui. Trouxe também para o outro. E também para o outro. Vamos apagar novamente. Todas as informações estão saindo direitinho. Então, clicando aqui em buscar. Tudo é trazido novamente para o nosso formulário. Bom, é possível. Sempre as pessoas querem mais coisa. Tem gente que pergunta. Eu queria buscar pelo CPF. É possível buscar pelo CPF? Tranquilo. É possível buscar pelo CPF. Então, vamos fazer mais uma cópia aqui desse. Ctrl C. Ctrl V. Colocar um comandozinho aí. Vou diminuir mais ele. Acho que é assim. Também para buscar pelo CPF. Então, quando digitar o CPF aqui, ele deve trazer as mesmas informações. Vou apagar todo. E vou tirar essa macro daqui, que agora vai entrar outra. Bom. Então, é buscar pelo código. Então, é buscar pelo código. Ctrl C. Buscar pelo CPF. Buscar CPF. Praticamente é o mesmo procedimento, só que vai mudar. Aqui algumas coisas. A coluna do CPF não é a coluna A. Então, nós precisamos, no banco de dados, fazer umas contas. O CPF está aqui. Deixa eu ver. Vou exibir aqui. Não. Título. O CPF está na coluna E. Então, eu tenho que verificar a coluna E. Então, aqui vai ser E. E aqui também vai ser E. E o cadastro, onde está digitado o CPF. Aqui. Exibir aqui a fórmula. É o CAD4. CAD4 é o CPF. Então, vai ser aqui o CAD4. E aqui também. Coluna E. Pronto. Basicamente é isso. Só que. Não vai funcionar se deixar desse jeito. Vamos ver aqui. A linha onde se está fazendo a busca, ela tem a função, ela é no offset. Offset. Ela é 0, 0. Ela é o 0, 0. A linha onde se está a coluna e a linha. A coluna, a linha do offset sempre é 0. A linha onde o offset está é sempre 0. E a coluna onde é procurada, ela também é 0. Então, aqui começa o 1. Então, aqui para trás, o que é que tem? Tem o menos 1. Vai ter o menos 2. Vai ter o menos 3. E o menos 4. E aqui para frente, vai ser o 1. O 2. O 3. O 4. E assim por diante. E aqui é o 0. Aqui vai ser o 0. O CPF é o 0. Então, eu tenho que fazer um código. Para primeiro cadastrar essa primeira parte que está antes do CPF. E um outro código para cadastrar o restante que está depois do CPF. E o CPF não é mostrado porque ele é o verificador. Então, como vai fazer isso? A diferença para cá é de menos 4. Tem 4 colunas antes do CPF. Então, o primeiro código vai ser da onde? Vai ser de menos 4 até o menos 1. Menos 4 até o menos 1. Que é o que está antes do CPF. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Isso aqui é o 0. Que é o limite da busca. Então, para compensar, no CAD não tem o menos 4. Então, eu tenho que compensar aqui, colocando mais 4. Mais 4. Por que mais 4? Porque se o A é 4, mais 4 dá 0. Entende? Então, o 0, que é o CAD, CAD 0. Ele vai receber o offset menos 4. Que o menos 4 é o código. Nessa busca aqui pelo CPF, o código é o menos 4. Ele está recebendo o valor menos 4. E ele é o 0. Por isso que eu tenho que compensar ali com mais 4, para dar 0. E aí ele já traz. Assim ele vai trazer os códigos. Então, eu vou colocar aqui, antes do CPF. E o outro, vai ser depois do CPF. Depois do CPF. Bom, depois do CPF, então ele começa do 1. E vai até o 31. Porque são 35 campos. Como eu estou usando 4 para cá, está faltando 31. E também é mais 4. Por que? Quando aqui for 1, na verdade, aqui já o CAD vai ser o CAD 5. E o CAD 5 vai receber o RG. Vamos ver aqui. O RG é o CAD 5. Mas no banco de dados, pelo offset, ele vai ser o 1. Então, tem que compensar com mais 4. É isso. Agora vai funcionar. Vamos lá. Vou colocar atribuir macro. E buscar CPF. O CPF que tem no banco de dados é só 1. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5. Então, vamos deixar isso aqui. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5. E vamos buscar. E aí está. Todos os códigos que vieram para cá. Também estão aí. Todas as partes. Então, é isso. Você pode buscar através de qualquer campo. Você só tem que fazer os cálculos. para saber quantos estão negativos e quantos estão positivos. Porque o campo, a coluna onde você está procurando, ela vai ser o zero. E aí você tem que arrumar a compensação, porque no cadastro não existe cadastro negativo. O cadastro começa do zero e vai subindo. Mas é só fazer aquela compensação ali, que não tem problema. Se for 4 coluna, vai ser menos 4, desse mesmo jeito. Se for 5, vai ser também do mesmo jeito. Só no lugar do 4 vai ser um 5. E também aqui no lugar de 4 vai ser 5. É isso. Você pode também procurar pelo nome. Agora, procurar pelo nome é muito complicado. Por quê? Como eu já falei, qualquer letrinha, qualquer sinal, ele não vai encontrar. Então, dificilmente localiza um nome. E você teria que digitar todo o nome. O nome completo. Do jeito que está no banco de dados. Se tivesse uma letra faltando, então ele não vai trazer as informações. Então, vou deixar dessas duas maneiras. Eu sei que tem gente ainda que pergunta. Ah, eu não queria assim. Eu queria que quando só digitasse, desse um enter, ele já procurasse. Tem como fazer isso? Tem. Só que não pode ser feito com duas buscas. Vai ter que escolher. Ou fica só com essa no código, ou fica só com o CPF. Porque se ficar com os dois, não dá para fazer. Porque quando mexer na célula, ele vai carregar macro. Então, se aqui tem macro para esse, macro para esse, então vai dar erro. Não tem como fazer. Agora, somente um tem como fazer. Então, na próxima videoaula, a gente vai ver, na continuidade, para ver como é que faz outro tipo de pesquisa, quando apenas digitar e dar um enter. Ele carregar. Mas isso só vale para um tipo de pesquisa. Não pode ter duas. Agora, desse forma, com um botãozinho, pode ter duas que vai funcionar do mesmo jeito. Então, é isso. Na próxima videoaula, a gente dá continuidade, então. Até lá. Tchau.